Que horas são? Seis e meia da manhã. Muito bom dia senhor, muito bom dia senhora, minha amiga dona de casa, meu amigo taxista, meu amigo trabalhador, meus amigos ferroviários, meus amigos seguranças aqui da nossa Record, seja da região de Benfica, seja os meus amigos funcionários lá da Record de Panema, do nosso Rec 9, a você que todos os dias me prestigia com o carinho da sua audiência qualificada, com a sua amizade. Por que? A gente conhece só no olhar. Muito bom dia, seis e meia da manhã, vamos abrindo a janela da Record, vamos abrindo a janela da cidade, bom dia meu povo! Imagens lindas do meu querido Babau ao vivo, por que que tá com selo de arquivo aí se a gente tá ao vivo, hein meu querido Inonho? Você veio trabalhar agora sim, isso não é arquivo, isto é ao vivo. É lógico que eu tô atento. Assim como tem muita gente atenta nesse programa seis e trinta e um, a sexta-feira deve ser parcialmente nublada, clara, com névoa úmida ao amanhecer e névoa seca à tarde. Se você veja, são informações fundamentais, você saber que vai ter névoa seca à tarde. A temperatura chega aos vinte e oito graus e eu tenho imagens lindas aí do meu querido Fernando Português ao vivo. Vamos balançando o Brasil, vamos balançando o Rio! Vamos balançando o meu povo! Alô, alô, Cristo Redentor abençoando os corações do povo carioca. Se a partida agora numa só sintonia, se liga no balanço geral. Luana Pereira da Silva, Bete Paiva, Rafael Kalid, Gabriel Souza, Sidney Batista, Tsenia Raquel, Dorinha Silva, Cláudia Rodrigues, mulher do nosso cadeira. É o Rio de Janeiro, não tem conversa, é a cidade mais bonita do Brasil. Vem pra cá. Vocês dormiram bem? Vocês estão muito bem? Meus amigos aqui que trabalham comigo, está tudo bem? Muito bem. Corpo de jovem encontrada morta nos Estados Unidos, carioca, foi exumado no cemitério do Caju. Jéssica de Freitas de Almeida, de vinte anos, trabalhava como babá e foi achada morta e enforcada na casa onde morava. Os pais não acreditam em suicídio e querem encontrar com toda razão o assassino da filha. Panoar! A exumação acontece pouco mais de um ano depois da morte de Jéssica Freitas Almeida da Silva. A jovem de vinte anos, que trabalhava como babá nos Estados Unidos, foi encontrada morta pendurada a um cinto dentro de um armário do quarto onde dormia. A polícia americana concluiu o caso como suicídio, mas os pais de Jéssica nunca aceitaram esta versão. A família afirma que não recebeu o apoio necessário do governo brasileiro e resolveu agir por conta própria. Contratou advogados e peritos particulares para esclarecer o crime. Estou tendo um gasto aí com perito, com advogados particulares, para a gente saber qual foi a condição que a nossa filha faleceu ou porque foi alegado o suicídio de nossa filha. Nós estamos tentando buscar elementos que satisfaçam a nossa investigação. Nós estamos buscando a questão da lesão na parte cervical e a possibilidade de ter sido ingerido alguma substância toxicológica por ocasião do fato. Suicídio ou assassinato? Para a família não há dúvidas. Jéssica não teria motivos para tirar a própria vida. Nossa filha estava no melhor momento da vida dela. Havia passado na faculdade, que era o sonho da vida dela. Estava há quatro meses na faculdade, cursando o que ela queria. Nós temos acesso a todos os e-mails, a todos os face, todo tipo de comunicação dela. Não encontramos nada com amigos, com quaisquer pessoas que fossem, que dissessem alguma lamentação dela, algum problema. E tínhamos também acabado de visitá-la dentro daquele mês da morte, menos de um mês. Estava tudo certo, tudo tranquilo. As desconfianças do pai contra o patrão de Jéssica aumentaram depois de ouvir uma amiga da filha. Apareceu uma menina também que relatou, amiga dela, que ela relatou para ela que ele estava assediando a minha filha. E isso já foi dito na mídia. Ela se propôs também a falar em juízo. Está tudo gravado, está também documentado. O suspeito de que alguém a matou. Agora, quem foi o criminoso, eu não sei. Que ela se matou, eu tenho certeza que não. Olha, meus amigos, de acordo com a perícia, os exames do material colhido na exumação da jovem, devem ficar prontos em um prazo de 30 dias. 6h35, deixa o meu galo! Deixa o meu galo cantar! Mas canta muito alto, meu filho! O faxineiro de uma escola particular foi preso em flagrante acusado de pedofilia. O Leonardo Lara, onde é que o suspeito aí de pedofilia agia, hein? Por que você está tão sério, Leonardo Lara, se nós já estamos ao vivo para todo o estado? E hoje é sexta-feira, né, Bate? Então, por favor, chegue com as informações. Muito bom dia para você. Bom dia, Bate, bom dia a todos. Olha, esse faxineiro, ele estava dentro do banheiro de uma escola. Na verdade, deixava o celular lá dentro, gravando o momento em que as garotas dessa escola, lá no bairro da Urca, na zona sul do Rio, iam até lá para usar o banheiro, Bate. Ele chegou a gravar duas meninas, uma de 13 e outra de 14 anos. Esse faxineiro trabalhava há apenas 10 meses nessa escola. A polícia depois foi até a casa dele. Em Nova Iguaçu, aprendeu uma CPU com várias imagens, também pendrives. Ele só foi descoberto, Bate, porque uma garota encontrou o celular no lixo e ali viu as imagens e acabou levando ao conhecimento da direção da escola, Bate. Daqui a pouquinho nós teremos todos os detalhes. Esse é meu parceiro Leonardo Lara. 6 e 36 no Rio de Janeiro. Grande contratação de Givanildo Menezes para a equipe de repórteres da Record. Representantes do setor alimentício se reuniram nesta quinta-feira para dar boas-vindas à direção chilena de uma grande rede de supermercados no Rio de Janeiro. Olha só como está crescendo esse ramo no Rio. Deixa eu ver. Empresários do setor de abastecimento e autoridades foram apresentados ao novo dirigente dos supermercados Presunique em um evento na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. A rede, que hoje tem 300 lojas em todo o Brasil, é administrada há um ano por um grupo chileno. Muito grato pela receptividade, pelo carinho, pela acolhida que temos tido neste período, neste quarto ano de vida. O anfitrião ressaltou a importância da chegada de investidores fortes ao mercado para dar ainda mais peso às negociações feitas diariamente na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. 60% daquilo que os supermercados negociam hoje no Rio de Janeiro passa diretamente pela Bolsa e é negociado diariamente na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. A direção da TV Record prestigiou a cerimônia. Nosso papel exatamente está próximo do mercado, está próximo dos nossos clientes, principalmente agora dessa rede forte que se consolida aqui no Rio de Janeiro, fazendo com que a Record compre o nosso objetivo, o nosso objetivo principal, que é chegar à liderança da TV aberta brasileira. Um grande abraço, meu querido amigo Tomás Naves. Olha, a tragédia se repete. Mais uma pessoa foi morta. Atropelada por um ônibus, a situação é preocupante. Dessa vez, a vítima foi um jovem de 19 anos no fim da tarde de ontem na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é catedrático da notícia. Denis Queiroz, é você? Olha, bate, este foi pelo menos o sexto acidente em menos de 15 dias envolvendo ciclistas e motoristas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez, a vítima foi Marcos Aurélio dos Santos, de 19 anos, que trabalhava há quatro dias como entregador de gás. No fim da tarde, ele foi fazer uma entrega e acabou atropelado e morto por um ônibus da linha 371, Praça Seca, Praça da República, da aviação Nova Cap. O acidente aconteceu na rua Assis Vasconcelos, com Adon Helder Câmara. A vítima descia a ladeira ouvindo música no fone de ouvido. Segundo testemunhas, não conseguiu frear e acabou atingida. De acordo com denúncias, que ainda vão ser apuradas pela polícia, a bicicleta estaria sem freio. O botijão de gás desapareceu do local. Um funcionário da loja, onde Marcos trabalhava, teria sido visto recolhendo um botijão. O motorista, Devalcir de Medeiros, de 57 anos, prestou depoimento na delegacia de Piedade, mas se recusou a gravar entrevista. Foi feito o registro da ocorrência e ele pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A prefeitura informou que câmeras da Sete Rio flagraram o momento em que o ciclista entrou na frente do ônibus, confirmando a versão do motorista. Olha, atenção, domingo agora é dia das mães, então todas as mães desse Rio de Janeiro sintam-se abraçadas e beijadas. Mãe, uma criatura tão especial, não é verdade, minha gente? Não merece o nosso carinho, não. Carrega nove meses, não é? Algumas carregam um pouco menos, sofrem ainda mais, mas elas recebem todo o nosso amor. Então é bonito aí, Mauro Wagner. Você está se especializando a cada dia. Aí, olha aí, olha aí que beleza, Mauro Wagner. Que dívida, né? Tá aí, Mauro Wagner, ficou bonito. Chega, olha que coisa romântica. Ele está aproximando, o que ele está aproximando? Muito bem, é o Sérginho. Tá bom, chega! Um beijo especial para minha mãe Nádia. Um beijo, mãe. Olha, 20 para 7, a polícia... Gente, essa história, mas essa história é estarrecedora. Um moleque de 16 anos chefiava uma comunidade em Niterói. Aí ele chega para a polícia e fala o seguinte. Vou levar vocês onde a gente matava o povo. Foi no ar as imagens exclusivas da Record. Olha a correria da polícia. Deixa eu ouvir, por gentileza. Tem um exclusivo em onho. Dá trabalho para fazer, como disse meu querido amigo Marcelo Rezende. Você está acompanhando o momento exato em que a polícia chega no local onde as vítimas eram executadas. Eles encontraram a alçada que, segundo esse menor matador, foi de um homem que ele mesmo matou. Esse homem que estava vendendo armamento para uma facção rival. Para uma facção rival. Então vocês vão acompanhar o momento exato em que a polícia chega no local do Tribunal do Tráfico e ouve relatos impressionantes desse menor de idade, que fala sem medo. Aqui a gente que decidia quem ia viver ou quem ia morrer. Encha a tela, por favor. O momento exato em que eles chegam em outro ponto tiveram de descer de rapel. Reportagem exclusiva em absoluta. Primeira mão de Lívia Mendonça. A história exclusiva do menor matador. Daqui a pouco, aqui no Balanço Geral. Anunciado o consórcio de empresas que irá administrar o Maracanã pelos próximos 35 anos. Silvestre Serrano, panoar. Lá fora, faixas, cartazes e panfletos contra a privatização do Maracanã. No auditório, o futuro do estádio foi decidido em pouco mais de três horas. A comissão por unanimidade resolveu habilitar a licitante consórcio Maracanã S.A. Um dos novos donos do Maracanã, pelos próximos 35 anos, é a IMX. A empresa do bilionário Aike Batista fez o estudo de viabilidade econômica. E foi questionada pelo Ministério Público por participar da licitação. Pelo contrato, o consórcio vai pagar cerca de 6 milhões de reais por ano ao governo. E arcar com obras ao redor do estádio de 600 milhões de reais. Apesar dos protestos de atletas e federações, os conjuntos esportivos do entorno do Maracanã serão mesmo demolidos. Trocar isso por dinheiro, por estacionamento, por shopping center, não é função do governo fazer isso. O contrato será assinado ainda este mês, antes do jogo de inauguração do estádio entre Brasil e Inglaterra. Agora 6h... Paulão, balança, Paulão, balança, balança. Deixa eu ver se está acordado, Paulão. Está acordado. Olha, a tentativa de assalto termina em acidente e morte na Mangueira. Felipe Figueira, muito bom dia, Felipe. Dessa vez foi a vítima que perseguiu os criminosos, Felipe. Que história, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Bate. É isso mesmo, olha só. Quatro bandidos que estavam divididos em duas motos cercaram um veículo. O que eles não esperavam é que a vítima estivesse armada e fosse reagir. Bate. O motorista atirou contra o bando, feriu um dos bandidos, que ainda tentou fugir, mas acabou morrendo ali próximo ao local. Os outros três comparsas conseguiram escapar dali sem ferimentos. A troca de tiros assustou os motoristas que passavam pela via e um outro carro acabou batendo em dois ônibus. Ninguém se feriu. Bate. O motorista que atirou contra os criminosos fugiu sem ser identificado. E a polícia acredita que os assaltantes sejam da comunidade da Mangueira. O bandido então morreu, é? Exatamente. O avaliado morreu ali no local mesmo. Poxa vida. Morreu. Coitado dele. Uma pessoa tão boa, não é? Que fazia o bem pro próximo. Mas o que ele acaba morta, não é? É muito triste mesmo quando isso acontece. Vem pra mim, Mauro Wagner. Eu acho que inclusive eu vou até sugerir pro nosso presidente, quando tiver bandido morto, pra gente nem vir trabalhar em sinal de luto. A gente nem vir trabalhar. Que pena. Vai ligando 9577-9191. Olha, dia das mães, tá aí, não comprou até agora o presente e é a tua hora. Você vai ligar pra cá, pro 9577-9191. O que que é, Mauro Wagner? Você fala tão rápido. Reflexo? O que que é reflexo? Aí. Pronto. Tá bom assim? Aí ficou bom. Aí ficou maneiro. Você liga 9577-9191. Se eu pegar a tua ligação no ar e ligar pra tua casa, você não diga alô, diga cara pálida, dizendo cara pálida, você ganha prêmios. Escolhendo o envelope. Eu tenho prêmios de 300, 500 e mil reais. Mas você tem que ligar agora. 9577-9191. Eu vou pegar uma ligação. Aí, muito bem, muito bem. Vai pra outra, vai pra outra. Eu entrei na frente dessa câmera. Eu vou pegar uma ligação, eu vou pegar uma ligação. Vai, Mauro Wagner, vai pra outra, velho. Você não pode ficar cortando pra câmera quando eu passo na frente, velho. 9577-9191. Vai ligando. 15 pra 7. Caminhão que transportava gasolina despencou na Serra de Petrópolis. O motorista morreu. Nós fomos por terra. Põe no ar. O acidente aconteceu no quilômetro 85 sentido Rio. O veículo saiu da pista na curva pouco antes da entrada do túnel do Ouriço. Rompeu a grade de segurança e caiu em uma ribanceira de 40 metros. Logo depois, pegou fogo. Este caminhoneiro que vinha logo atrás era amigo do motorista. Ele estava comigo, nós estávamos descendo junto. Só que quando eu acabei de virar ali, eu só vi o fogo. A polícia rodoviária e o corpo de bombeiros foram acionados e chegaram rápido ao local. Como era 45 mil litros de combustível, esse combustível também desceu, queimou também, né? Veio queimando a parte superior. Então, a vegetação. E também desceu o combustível queimando. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas. O corpo do caminhoneiro foi encontrado carbonizado. O trânsito ficou boa parte da manhã, funcionando em meia pista. Começou nesta quinta-feira o julgamento do síndico acusado de agredir um adolescente com bastão em Niterói. Em depoimento, ele se defendeu. Diz que a reação violenta foi motivada porque o rapaz continuou a tocar o interfone, mesmo sabendo que estava no endereço errado. Pode encher a tela. O julgamento de Renato Monteiro de Barros acontece na segunda vara criminal de Niterói, na região metropolitana do Rio. Como o processo corre em segredo de justiça, a imprensa não pôde acompanhar a sessão. O acusado foi denunciado pelo crime de lesão corporal grave, gravíssima, teve debilidade permanente da função mastigatória, e deformidade permanente pela perda dos ossos. A pena de 1 a 5 anos pela lesão corporal grave e a pena de 1 a 8 anos pela lesão gravíssima. A agressão ocorreu em abril do ano passado, em frente a este prédio, em Caraí, na zona sul de Niterói. O adolescente, na época com 16 anos, foi atingido no rosto, depois de confundir o prédio onde mora. Ele desceu do táxi e tocou o interfone do apartamento de Renato, síndico do edifício. Era de madrugada. O adolescente garante que não tinha consumido bebida alcoólica. Na época, a vítima disse que se confundiu e deu o endereço de casa errado para o taxista. Em depoimento, Renato alegou que não quis agredi-lo, apenas tentou afastar o jovem do prédio. O rapaz agredido está com 17 anos e ainda tem sequelas das agressões. Ele quebrou dois dentes, foi submetido a um reimplante dentário, perdeu um ano letivo e ainda desenvolveu um quadro de depressão. O jovem hoje toma remédios controlados e evita sair de casa à noite. Eu espero que a justiça seja feita, mas na verdade isso tudo é muito triste. Ele poderia ter agido de uma forma que conduzisse meu filho ao local certo e não agredido a ponto de arrancar três dentes, quebrar o celular, porque meu filho estava distraído do lado de fora da grade, ligando para mim no momento. 6h48 no Rio, deixa o meu galo cantar, cabeirinha, deixa o meu galo cantar. Operação policial no Morro de Engenho em Aúma, zona norte do Rio. Eu tenho imagens que acabam de me chegar da ilha número 12 de edição. Agentes da Core estão à procura de traficantes. Você vai acompanhando a movimentação. Olha a cara, o focinho dos traficantes. Policiais da Core preparados para a ação. Leonardo Lara, são 6h49 no Rio. 6h49, Léo. Fala, Leonardo Lara, abre o microfone do Lara, meu filho. É no pique, no pique, no pique, na agilidade. Não vou abrir, não vou abrir. O microfone do Leonardo Lara está dando problema todo dia, hein? Vamos resolver, porque eu preciso ouvir o Leonardo Lara. Você vai acompanhando aí barricadas que foram colocadas no meio do caminho e daqui a pouco você terá a reportagem completa aqui, hein? 6h49, Ítalo Celsinho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Cadê meu cafézinho? Chega! Quem fez o café hoje? Quem fez o café hoje foi? Caverinho Quem fez o café hoje? Caverinho Quem fez? Foi o Lobato? Então seis e cinquenta Acorda Dona Maria vai fazer café Já pegaram a tícara? Tá bom Um café Um café Um Lobato ontem lá na entrada no Cidade Alerta Nacional Coloca o mundo fazendo café hoje Tá bom Toma aí, toma aí Tá gostoso ou não tá? Tá muito bom hein Que delícia Quer um tomzinho? Quer um tomzinho pra molhar no café? Pega aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Olha o recado pra você Bruninha Que foi? Bruninha Cozinha Bruninha Bascoitinho Pera aí Volta Eu vou montar um novo grupo Bota a música do café Do Acorda Dona Maria desde o início Vocês vão dançar, entendeu? Acorda Maria bonita Levanta seu café Pera aí E o dia já vem caiando Vai lá atrás E a policia já está em pé Chega Nossa gente já fobe Esse é o problema Por isso fugiu Vai pra lá Vai pra lá Chega Operação policial no Morro do Engenho Me traz as imagens que estão chegando novamente Me traz as imagens, põe as imagens, me traz as imagens, põe as imagens Leonardo Lara ligou o microfone aí velho? Ligaram o microfone Bate Os policiais já... Não, 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 não 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 Ligaram ou você ligou? Arrumaram aqui o meu microfone Você não está me respondendo Ligaram ou você ligou? Mas não é culpa minha Bate Responda Se você é um repórter Você quer uma resposta objetiva Ligaram ou você ligou? Arrumaram, era o cabo aqui ó Ah é o cabo? Vai, fala, meu filho, fala. Olha, Bate, nessa operação aí os policiais encontraram munição .50, pra se ter uma ideia, é capaz de derrubar um helicóptero. Mas os agentes da Cori não acreditam que os bandidos da região tenham a chamada metralhadora antiaérea. Os policiais foram até o morro cumprir 11 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem também foi preso por porte ilegal de arma, Bate. 6h53, olha a frase aí, o Inhonho veio trabalhar hoje ou não? Tá aí o Inhonho? Olha ele, olha ele. E o Birinho, tá aí? Acordou? Vou dizer, o Lobão tá aí? O Lobão, falta um tiro, pessoal. A Robertinha tá aí? A Robertinha tá aí também? Cadê a Roberta? Tem mais? E o Birinho tá aí também? Polícia prende dois suspeitos de cometer crimes na Baixada Fluminense. Operação chamada Mentes Criminosas. Eles matam pessoas ligadas a eles. A eles. Não é só mulher, ex-mulher. É amigo. Teriam matado a cabeleireira. O Felipe Figueira tem todos os detalhes, não é, Felipão? Pois é, Bate, olha a história absurda. Segundo a polícia, um dos acusados matou o amigo porque ele desconfiava que estava sendo traído. Já o segundo estuprou a mulher que está grávida. O terceiro filho do casal, Bate. Que isso, ele teria estuprado a própria mulher grávida? Esse cara aí que vocês estão vendo, segundo a denúncia? Daqui a pouco eu vou mostrar todos os detalhes. 6h54 no Rio. Mistério no desaparecimento do dono de uma oficina mecânica em Milópolis. De acordo com uma testemunha, ele foi abordado por três homens quando saía pra trabalhar. O sofrimento é de quem procura o namorado desaparecido há uma semana. Daniele já foi ao Instituto Médico Legal e percorreu vários hospitais na tentativa de localizar o mecânico Flávio Barroso da Silva. O jovem de 25 anos é dono desta oficina no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de Milópolis, na Baixada Fulminense. Ele herdou o estabelecimento comercial do pai há dois anos. A família acredita que o jovem tenha sido sequestrado. Ele foi visto pela última vez aqui nesta rua, a cerca de 50 metros da oficina mecânica. O rapaz teria sido levado por homens que estavam em três carros. Uma mulher viu o que aconteceu e contou tudo para parentes do mecânico, mas ficou com medo de comparecer à delegacia. Sem o depoimento da testemunha, a polícia registrou o caso apenas como desaparecimento. Se a investigação não avançar em uma semana, o caso será encaminhado à delegacia de homicídios da Baixada Fulminense. Enquanto aguardam uma solução, a mãe de Flávio não consegue sequer sair do quarto. Ah, está muito mal, está abaixo de calmante. Ela fica desesperada, a gente chega, a gente vai ao hospital, a gente vai à miel e chega, ela pensa assim que vai ter uma esperança de falar alguma coisa e ninguém liga, ninguém fala nada. Ela está assim, desolada, não quer comer, não está comendo. A gente fica forçando, fala que ela tem que ter força, mas ela não quer, não quer nada, porque ela só quer a filha dela. O meu povo, daqui a pouquinho eu vou mostrar a história do faxineiro tarado, segundo a polícia, hein? Eu tenho as imagens aí, já, Bruninho, na sequência. É isso aí, aqui é uma agilidade que eu dou gosto de ver, hein? O meu povo está muito em sintonia, a melhor equipe que eu tenho aqui na Record, 6h56. Olha, dentro da escola a denúncia é que esse faxineiro com este aparelho celular filmava as meninas adolescentes usando o banheiro da instituição. Daqui a pouquinho você terá todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. Eu vou mostrar sem dó, sem piedade, hein? Eu vou dar essa matéria na íntegra, já, já. Um abraço para o povo de uma academia lá de Alcântara, que o Inhonho... É, Inhonho? É isso, Inhonho? É a academia lá de Alcântara? É? Tá certo. Olha ele! Olha ele! Entendi já. Cinco suspeitos, Ford, em um carro roubado durante a operação da polícia no Morro Faz Quem Quer, em Rocha, Miranda, Zona Rocha. Aliás, o Faz Quem Quer tá brabo o negócio por lá, hein? Fala aí, Leonardo Lara. Olha, bate mais uma operação da polícia no Morro Faz Quem Quer, que vem desafiando aí com o tráfico de drogas. A polícia perseguiu os bandidos, houve troca de tiros, os criminosos abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé. Três foram capturados pelos policiais, um deles, bate, pra variar, era menor de idade. Os outros dois conseguiram fugir. Um revólver calibre .38, drogas, uma máscara de bate-bola e quatro celulares foram apreendidos. Ô, Léo, cadê o Leonardo Lara, 6,57? Gostei daquelas rodas tunadas lá que você me levou ver aquele dia lá na Zona Norte. Bacana! Acho que eu vou pôr no meu carro. Maneiríssima! É a última moda, Bate. Última moda mesmo. Mas, ó, você falou que vai me levar lá no lugar mais barato porque eu não tô podendo gastar muito. Eu vi que ontem, no Marcelo Rejeito, você revelou que a sua gravata custou cinco reais no Saara. Essa veio de lá também, Bate? Não, essa aqui é um pouquinho mais cara, mas eu fiz um crediário. Ah, tá bom. Depois eu te conto o segredo. Tá bom. Um empréstimo. O menor fez uma revelação bombástica. Põe as imagens aí, por favor. Põe as imagens aí, por favor. Olha só, a polícia chegando num local. Gente, essa matéria é muito sinistra. Aí você vai falar o seguinte, mas, ô, Bate, por que essa matéria é sinistra? Porque nesse local, um menor, você viu ele mesmo, de 16 anos, comandava uma quadrilha de traficantes perigosos e impiedosos. Traficantes matadores. E aí era o local exato do Tribunal do Tráfico. Eles pegavam um fuzil, matavam a vítima com fuzil, botavam a vítima dentro dos pneus, o chamado micro-ondas, e tacavam fogo. Aí quando a polícia começa a chegar por lá, o menor começa a dar a língua nos dentes, dá com a língua nos dentes. E ele começa a dizer, olha, aqui eu matei um, aqui eu matei outro. Aí a polícia, a polícia pega e descobre o seguinte, descobre o seguinte, peraí, ali embaixo você matou gente também? Ele falou, pode ir lá que tem uma moçada. Traz a reportagem exclusiva da Lívia Mendonça. Pode encher a tela. Delegacia do Rio do Ouro, aqui em Niterói, região metropolitana do Rio, os policiais já estão preparados para saírem em uma missão em busca de um cemitério clandestino dentro de uma comunidade aqui na região. Os policiais seguem então para a comunidade onde existe essa suspeita e denúncia de que existe um cemitério clandestino. É uma comunidade controlada, dominada pelo tráfico de drogas, então por isso tem que ter muito cuidado por aqui. Os policiais preparam aqui para começar a subir esse mundo aqui, vem cá, vamos mostrar aqui, olha aqui, essa subida aqui, que de acordo com as informações que eles receberam, estaria, esse seria o trajeto para chegar até esse cemitério clandestino. Olha, o policial vai começar a avançar aqui pela comunidade, nós vamos segui-los. A suspeita é que existe uma boca de fumo lá no acesso. A subida é bem íngreme por aqui. Os policiais estão subindo aos poucos. para tentar encontrar uma boca de fumo, um fumo que fica aqui nesse acesso da comunidade. Vários agentes estão seguindo para essa direção, que vai até o cemitério clandestino, essa denúncia do cemitério clandestino, e também a suspeita de que ali em cima funcione uma boca de fumo. Aqui tem uma casa onde, de acordo com a polícia, as primeiras informações que chegaram que funcionaria uma boca de fumo. O doutor Percente foi apreendido. Ele que guardou isso aqui. Ele, antes de ir para a delegacia, deixou guardado isso aqui. A investigação da polícia começou em dezembro, depois do desaparecimento de um homem em Niterói. Em fevereiro, outras duas pessoas foram assassinadas pela mesma quadrilha. O crime aconteceu no Engenho do Roçado. Três criminosos estão presos. E o menor, de 16 anos, se entregou na manhã desta quarta-feira, na delegacia do Rio do Ouro. Na verdade, ele acaba também tendo envolvimento nessa quadrilha. Doutor, ele é o quê? Ele é integrante da quadrilha, ele é um gerente da quadrilha. Só que ele resolveu, estava com medo de morrer e resolveu se entregar. E trouxe a gente aqui, onde ele tinha guardado a mochila com o entorpecente. Estamos agora no outro ponto aqui da comunidade, o objetivo da polícia agora sim é encontrar este cemitério clandestino. Depois de andar mais de um quilômetro, muitas subidas também, o primeiro ponto foi encontrado agora pela polícia. O menor identificou este local, que aqui estaria um dos corpos. O policial encontrou também este pedaço de osso, que vai ser averiguado agora pelos bombeiros, que estão vindo para este local também para recolher este osso, para saber do que se trata e de quem se trata. E de acordo com informações deste menor, os corpos, eles são jogados daqui de cima. Um acesso difícil para a polícia, para os bombeiros. Muito cuidado aqui, nesta hora, já que é uma altura de cerca de 20 a 30 metros, essa previsão que eles deram aqui, mais ou menos. Então eles vão fazer rapela aqui agora, em busca de ossadas, que estão neste precipício. O menor disse a nossa equipe de reportagem, que é o chefe da comunidade Arrastão. De acordo com ele, o corpo queimado e jogado nesta mata é de Jailson Tercílio dos Santos, conhecido como Baiano, de 36 anos. Foi o próprio menor quem o matou. Ele disse que o homem estava vendendo armas para uma comunidade de facção rival. Atenção 72, de acordo com a polícia, a ossada encontrada no local pode ser mesmo de Jailson Tercílio dos Santos, o Baiano, de 36 anos, já aparecido há cinco meses. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Tribobó, para exame de DNA. Atenção, deixa o meu galo cantar, velho! Solta o meu galo, meu filho! Vai, lindíssima! Deixa o galo, deixa o galo ali! A polícia monta operação no Morro de Engenho para prender traficantes e apreende bombas e até munição capaz de derrubar um helicóptero. Olha só, dá um bisu no depósito de munição que encontraram lá no Morro. Mais de mil cápsulas, joga no ar! Começa o cerco com o apoio do helicóptero blindado da polícia. Os policiais conseguiram chegar de carro até este ponto mais alto da comunidade, só que daqui em diante, o vasculhamento passa a ser a pé. Os policiais têm uma lista com fotos de 11 procurados, todos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, homens que tiveram a prisão decretada pela justiça. Olha só, os agentes da Core agora se apressam, porque ali na frente, dois suspeitos foram capturados. É igual o Henrique Fernandes de Oliveira? É. Então mandado em prisão contra o senhor, o senhor vai ser encaminhado para a delegacia. Lá o senhor vai ter esclarecimento por causa de quê? Está bem, está bem. Não tem movimento que traga. Cadê o anjelão na casa? Não, não. Dá um anjelãozinho, dá um anjelãozinho. O outro rapaz foi liberado, mas este aí, como tem um mandado de prisão pendente, está sendo levado para a delegacia. Aqui nesta rua, um dos principais acessos ao Morro do Engenho, os policiais retiraram o trilho do trem para passar com as viaturas. Ele fica fincado geralmente aqui, e deste lado a gente percebe também o outro trecho da barricada. Está aqui a carcaça de um veículo, e ali, pedaços, de motos. Existe a possibilidade de que esse material seja fruto de roubo. Este ponto de observação, usado pela quadrilha que atua aqui no Morro do Engenho, foi deixado às pressas assim que a polícia entrou na comunidade. Olha só como, deste local, é possível ter uma visão privilegiada de toda a área. Antes da polícia civil entrar, PMs já estavam na região, e conseguiram prender agora um suspeito. Ele estava com esta arma, uma pistola, está na mão aqui do policial. Os agentes localizaram uma casa que funcionava como depósito de munição. Olha só o que encontraram dentro da residência. Aqui, cartucho para escopeta calibre 12, encontraram? Uma bolsa cheia. Apreenderam ainda munição para fuzil, não só para calibre 5.56, mas também para 7.62, até munição para arma .50, capaz de derrubar uma aeronave. Você acha que eles têm arma .50 aqui na comunidade? Não, não temos essa informação, não. Não é apenas meia dúzia de munições, a gente não acredita que exista esse armamento, no momento aqui, nesse complexo aqui, não. Atenção, vai ligando 9577-9191. Vou falar já da perseguição durante uma tentativa de assalto que terminou em morte. Mas você vai ligando 9577-9191. Eu tenho aqui valores 300, 500 e mil reais. Quando eu ligar para a tua casa, não diga alô, diga cara pálida. Aí, dizendo cara pálida, você participa aqui no ar, certo? Você participa no ar. Mostra os envelopes lá, ô Mauro Wagner, não tenha medo de ser feliz. E aí, é só o trabalho de receber esse prêmio. Traz aqui, dez minutinhos, ô Itali. Dez minutinhos, tá aí. Dez minutos para você ligar, tá certo? Vem cá, fique aí, vem cá. Você é estagiário predileto aqui na Record. Vem cá, por favor, vem cá, por favor. Fala, fala meu filho. O que é isso que você está trazendo aqui? É um pedido da nossa chefe, Bruna Martins. Celsinho, seu desejo é uma ordem. Aproveite, beijos Bruna. Não, peraí. O Celsinho reclamou daquele pão velho e a Bruna me manda esse... Olha que delícia esse pãozinho nasce. O que é? Um para o Ítalo? Ah, entendi. Ítalo, um para você. E um para você. E um para você. Bruninha, você só tem... Você não se tocou numa coisa, Bruninha. O microfone é meu. O microfone é meu. Ele falou, um para o Ítalo, um para o Celsinho. Tá aí. Toma aí. Pega isso. Que que é? Cafezinho, cafezinho. Cafezinho? Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Acabou o cafezinho, velho. Vai, caveira, velho. Cadê meu cafezinho? Ah, nossa, meu. Vai, baixa aí. Baixa aí, Rodrigo. Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Eu falo duas horas aqui. Vai, caveira. Cadê meu cafezinho? Cadê meu cafezinho? Cara, dá um mole, meu. Cadê meu cafezinho? Acorda, dona Maria. Vamos tomar café. A porta Maria bonita Levanta, vai fazer o café O dia é café O dia é o café Muito obrigado, muito obrigado. E a polícia vai se caindo, é A porta Maria bonita Eu falo com a boca ruim, O programa é meu, O programa é meu, O avocすごam Eu não tenho nada de perder isso Está? Mauro Vaz, Mauro Vaz, você tem que entender o que é isso, são as dores, já ouviu aquela frase, são as dores do parto, meu caro Sócrates, já ouviu ou não? E a frase são as dores do sucesso, meu caro Mauro, muito bom, pode ficar aí tomando meu cafezinho, tá? Então, hoje tá liberado, hoje é sexta mesmo, dia das mães, tem que ver minha mãe, vou dar um beijo, sabe aquele beijo gostoso que eu vou dar na minha mãe nesse fim de semana? Aí, se pegar a dengue fica assim, hein? Se pegar a dengue... Deixa a dengue se picar pra ver se não fica assim Ó, pessoal, pode mudar de canal já, acabou Por hoje é só a gente, vou ficar aqui comendo meu pãozinho Molha aí, molha aí no cafezinho Molha aí no cafezinho Alô? Oi, Giba Não, claro, continua Vai embora, vai embora Eu te convidei, eu te convidei Eu te amo Ó Persecção Tá tudo sujo Não é caspa não, é o pão Não é caspa não, é o pão, juro por Deus Aí, aí Persecção Durante o assalto termina em morte na... em acidente, morte na mangueira Põe no ar a reportagem, por gentileza De acordo com a polícia, quatro homens, dois de moto e dois a pé, abordaram o motorista bem aqui neste ponto O dono do carro estava armado e reagiu, houve um intenso tiroteio, um dos suspeitos foi atingido e correu por cerca de 200 metros, mas acabou falecendo no local Este motorista, que vinha logo em seguida, percebeu o confronto e tentou escapar, mas acabou provocando um acidente com dois ônibus O carro, que não tem seguro, ficou destruído O maluco colocando o tiro, eu quero sair com o meu carro de longe para não ser acertado, então, para não tomar um tiro O ônibus pegou o meu carro ali, perca total praticamente Os ônibus também ficaram danificados, mas por sorte, ninguém se feriu O rapaz, eu desviado o tiroteio do carro, estava dando um tiro em cima dele, esbarrou no outro ônibus, aí veio Batei no carro, parou na minha frente O tempo só de tentar tirar? O tempo só de tirar, todo mundo se jogando, por causa do tiroteio, você não sabia de onde estava vindo tanto tiro Aí foi um dia que aconteceu essas coisas A polícia suspeita que os criminosos sejam do Morro da Mangueira, que fica próximo ao local O autor do disparo fugiu sem ser identificado Olha, eu estou rindo aqui porque o cafezinho está quente, hoje está pelando a mão, viu Polícia prende dois suspeitos de cometer crimes na Baixada Fluminense, Operação Mentes Criminosas Um dos acusados matou o amigo porque desconfiava que estava sendo traído O segundo teria estuprado a própria mulher grávida do terceiro filho do casal Outros casos são investigados, reportagem exclusiva da brilhante, da extraordinária Lívia Mendonça Alexandre de Andrade Peixoto, de 32 anos, foi o primeiro a ser preso Ele responde pelos crimes de porte legal de arma e estupro A vítima foi a mulher dele, grávida do terceiro filho do casal O suspeito nega as acusações, diz que a mulher está sob influência da sogra, que não aprova o relacionamento Nem por causa dela, tudo o que acontece lá é eu, tudo isso, nem um frango lá de rio, nem dela é, é eu Jessé Farias dos Santos, de 19 anos, também foi preso nesta quinta-feira Segundo a polícia, ele reagiu à prisão e foi baleado O suspeito está internado no Hospital Municipal de Magé Jessé é acusado de matar um amigo, por desconfiar que ele estava tendo relacionamento com a mulher dele Uma jovem de 15 anos, Everson Paula da Costa Nunes, de 24 anos, foi assassinado na porta de casa em novembro do ano passado Parentes do suspeito confirmam o crime O cara que ele matou, o cara ia matar ele primeiro, então ele se defendeu, então ele é bandido não Mentes criminosas, este é o nome da operação organizada aqui pela delegacia de Magé Que contou com o apoio de outras delegacias da Baixada Fluminense O objetivo da polícia é cumprir mandados de prisão contra suspeitos de cometerem crimes de caráter afetivo Pessoas que aparentam inocência, mas que no momento de raiva ou revolta São capazes de tirar a vida de alguém muito próximo A nossa operação já está em curso já há alguns dias Com o intuito de prender cinco indivíduos Que estavam indiciados em inquérito policial E já comandados de prisão decretada Três suspeitos estão foragidos Luciano Júnior dos Passos Rodrigues, conhecido como Sininho, de 24 anos É acusado de matar um vizinho Wallace dos Santos Silva, o negão da fúria, de 29 anos Responde pelo mesmo crime E mais outros quatro Três anotações criminais por lesão corporal E uma por tráfico de drogas O terceiro procurado é Michel Ribeiro da Silva Soares, de 22 anos Ele é suspeito de ter sequestrado e matado Fabiana Barbosa de Lima em julho do ano passado Quem cometer homicídio nesse município Vai sofrer sanções da lei Ô, Serginho, vem cá Vem cá, Serginho Sai da câmera aí, vem cá Vem cá, Serginho Vem andando aqui Você está rindo É porque eu fiz uma sacanagem com o Rodrigão, meu estagiário aqui Ele foi pensar que era Coca-Cola, botaram um chá de erva-cidreira pro cara Ai, ai, ai O faxineiro de uma escola particular da URQ é acusado de pedofilia Ele foi preso em flagrante Joga no ar, Mauro Wagner Segundo a polícia, Marco Antônio Souza Santos De 31 anos, trabalhava como faxineiro há 10 meses na escola Ele colocava o celular dentro do banheiro das meninas E deixava o aparelho ligado filmando as alunas No celular, a polícia encontrou imagens de duas adolescentes Uma de 13 e outra de 14 anos O celular foi encontrado na lixeira por uma das alunas O faxineiro foi encaminhado para a delegacia de Botafogo Ele foi autuado por manter imagens pornográficas de menores de idade Na casa dele, em Nova Iguaçu, a polícia apreendeu um contador e três pendrives Que serão encaminhados para a perícia Girando, girando, no pique, no pique, na agilidade Leonardo Lara, o trânsito no Rio de Janeiro Vai meu filho, 715 no Rio A 715 bate, situação bastante complicada Estamos na Brasil, a altura do Caju Pistas da direita levam o motorista ao centro Muita retenção que exige paciência dos motoristas Mudando de câmera, vamos para a ponte Rio-Niterói O tempo de travessia de 17 minutos no sentido Rio Trânsito intenso e lento nos acessos em Niterói Até a ilha do Mocanguei Retenção na saída para a perimetral Agora a linha vermelha na altura do Caju esquerda Leva o motorista para o centro Tem muita gente aí na rua O trânsito lento no local bate E olha, vamos... Não tem motolig hoje, né Mochilinho? Hein? Cadê eles? Segunda-feira espero revê-los em breve Os ônibus se tornaram símbolo da violência no trânsito do Rio As vítimas, pedestres e ciclistas Os acidentes provocaram 14 vítimas que morreram só em abril Os motoristas agora terão que passar por uma reciclagem O Rio Acorta com a Record 716, Panoá A vida interrompida aos 13 anos Tamir Isandrade foi atropelada por um ônibus na zona oeste do Rio Quando voltava da escola Para a família o motorista foi imprudente Pegou meu filho quase subindo a escola A calçada já do outro lado A família de Jonathan Mendes de 14 anos também está em choque A câmera do ônibus gravou o momento em que o adolescente foi atingido Na avenida mais movimentada da Barra da Tijuca Também na zona oeste Jonathan morreu na hora Por que ele não desviou? Ou então será que ele vinha tão rápido que não deu pra desviar? A quarta-feira foi mais um dia de vítimas no trânsito carioca O circuito interno deste outro ônibus também registrou um atropelamento Matheus Leitão, de 12 anos, se desequilibrou na calçada e invadiu a pista Foram 28 pontos na cabeça e um grande susto Estava bem próximo mesmo, em alta velocidade Avançar o sinal e dirigir acima da velocidade permitida Essas são as duas infrações mais comuns A cada dois minutos, um ônibus é montado aqui no Rio de Janeiro Mas isso não tem ajudado a evitar tantos acidentes A prefeitura anunciou que vai aumentar a fiscalização 18 mil motoristas de ônibus terão que passar por uma reciclagem Nas ruas, as leis de trânsito não bastam para colocar um freio Ele é uma garota de 13 anos com um futuro brilhante pela frente Estupidamente, por causa de imprudência e impunidade Atenção 717, homem preso em flagrante roubando na Baixada Fluminense Nossa, isso daí é inédito Roubo na Baixada Fluminense, Leonardo Lara? Pois é, Bate, e as vítimas eram sempre mulheres Para ameaçá-las ele não utilizava nenhum revólver E sim uma tesoura, Bate Mas acabou se dando mal depois de abordar duas mulheres na Praça do Relógio É que elas gritaram, Bate E acabaram chamando a atenção dos PMs do batalhão da cidade Eles correram atrás do suspeito que acabou preso As duas bolsas roubadas foram recuperadas, Bate Eu ouvi direito aí o que você disse Mas espero que o pessoal em casa tenha entendido, Leolara 718, agentes da lei seca são suspeitos de abuso da autoridade Durante uma blitz no Leblon Segundo o delegado, imagens de câmeras de segurança Confirmam a inocência da vítima 47 segundos 2 e 47 segundos é a duração dessa reportagem Veja Preste atenção nesta imagem Nela um homem aparece atravessando a rua, caminhando tranquilamente E foi essa gravação que ajudou a polícia em uma investigação Que aponta abuso de poder por parte de agentes da lei seca Na noite de 7 de abril acontecia uma blitz aqui na rua Visconde de Albuquerque, no Leblon Os agentes disseram então que a mais ou menos uns 70 metros de onde acontecia a lei seca Viram um homem estacionar o carro às pressas e sair fugindo da blitz E foi nesse momento que os policiais começaram a perseguir o homem Os agentes da lei seca saíram de onde eles estavam na blitz Foram até ele, alcançaram a vítima Até a escadaria do prédio Puxaram e tentaram e obrigaram a que ele se dirigisse Até o ponto em que a lei seca estava montada Mesmo sem ser submetido ao teste, o empresário recebeu multa por embriaguez O delegado também mostra que o pescoço dele ficou marcado Pela forma truculenta como foi abordado pelos agentes Seria mais um caso de multa por embriaguez não fosse essa câmera de vigilância Porque foi através das imagens feitas por ela, que você viu no começo da reportagem Que a polícia conseguiu comprovar que o empresário não fugiu da blitz da lei seca em momento algum E foi assim que se conseguiu comprovar o abuso de poder Reveja novamente a imagem Nela, Pedro Henrique Silva Salgado atravessa a rua andando tranquilamente em direção ao prédio Onde encontraria amigos em uma festa de aniversário Nesta outra gravação, é possível ver que os convidados da festa vão para a rua acompanhar a confusão No canto superior direito do vídeo, dá para ver uma viatura da lei seca O testemunho das festas da festa confirmou tudo o que ele tinha dito De que ele estava chegando porque tinha sido convidado Que a festa era em frente ao local onde ele tinha estacionado o veículo Então percebeu-se que o que ele estava falando tinha um certo teor de credibilidade Com a confusão, todo mundo foi parado na delegacia O delegado explica que o inquérito ainda não foi concluído Mas que as provas conseguidas até agora Confirmam que o empresário foi vítima de abuso por parte dos agentes da lei seca As agentes tentaram mobilizá-lo nessa tentativa de mobilização Por ter sido de forma trocolhenta, a população veio da festa Os convidados da festa desceram para tentar acudir E nisso a confusão se desenvolveu Até que ele acordou, ele voltou a si e aceitou ir até a lei seca De acordo com o delegado, os agentes que seguem trabalhando podem ser expulsos do cargo Mas não criminalmente, e sim como uma punição administrativa Daqui a pouco uma reportagem importante sobre falta de medicamentos Mas chegou a hora, você que ligou 9577-9191 Vou ligar pra sua casa, não diga alô, diga cara pálida Cinco toques, hein? Por favor, diga cara pálida, eu quero dar esse prêmio hoje Vamos lá, cindelopes, um toque, dois toques, diga cara pálida Muito bem, com o que eu estou falando? É Cleide Cleide, você fala da onde, meu amor? Marechal Hermes Marechal Hermes, muito bem, olha, tá muito difícil Você vai ganhar no mínimo 300 reais e no máximo mil reais Qual envelope você escolhe? Eu escolho o verde O verde, tem certeza? Tenho sim Não quer trocar? Eu estava esperando a semana inteira Como é que é? Eu estava esperando a semana inteira, eu ligue a semana toda Pois é, que bom viu, é só tentar que dá certo Obrigado pelo carinho da sua audiência aí Você vai levar 300 reais Um beijo grande pra você, a nossa produção entra em contato Muito bem, olha lá Tem salva de palmas? Tem salva de palmas ou é água caindo na caixeira? Ah, é chuva? É chuva Tá bom, parabéns Uma operação que começou de madrugada Fiscaliza garagens de ônibus Para impedir irregularidades no transporte Até o momento os agentes do PROCON Em conjunto com a polícia Impediram 17 veículos de circular Ele sabe de tudo Antes de todos Leonardo Lara é o repórter Olha, bate Os agentes do PROCON verificaram itens Como o estado de conservação dos pneus Da lataria E até a limpeza interna dos veículos Mas itens de segurança como freios Não foram analisados O acesso da imprensa não foi permitido Além desta empresa aqui em Vila Isabel A fiscalização nesta manhã também ocorre na ilha No Grajaú e em Campo Grande A medida foi tomada depois da série de acidentes Envolvendo ônibus no Rio e na região metropolitana No mais grave Oito pessoas morreram depois de um coletivo Cair de um viaduto na Avenida Brasil No total, desde abril 14 pessoas morreram em acidentes Envolvendo ônibus E pelo menos 70 ficaram feridas Só para se ter uma ideia Nas últimas semanas Quatro ciclistas morreram atropelados por coletivos Os veículos que não estiverem em boas condições Serão lacrados E impedidos de sair da garagem As empresas também serão multadas O diretor de fiscalização do PROCON Reconhece que eles não tem condições De analisar alguns itens de segurança Como por exemplo os freios Essa parte técnica mais apurada E os fiscais não tem essa condição Isso aí já é um outro passo Uma outra coisa E uma outra equipe que tem que verificar isso aí O que tem acontecido hoje é sintomático Então há coisas acontecendo Em funções de desleixo Em função de que Não estão tomando o devido cuidado Então se apurar profundamente É claro que nós vamos encontrar Outras coisas ali também Nas condições de mecânica De freio De tudo mais 7h24 no Rio Portador Deixa o meu galo cantar aí Ô cara pálida Deixa o meu galo cantar O que é isso? O caveira se supera a cada dia Olha O meu galo Eu vou descobrir o que aconteceu com você Chega Vou descobrir o que aconteceu com você Galinho Portadores de doenças raras Estão sem remédios Nas farmácias do estado do Rio Grande parte é de cadeirantes E quando não tomam remédio Correm risco até de morrer Você vê? Foi no ar Cerca de 90 dias Este é o tempo que centenas de pacientes Portadores da doença Chamada síndrome de West Denunciam estar sem receber o medicamento Que deveria ser entregue gratuitamente Para o tratamento Em farmácias iguais a essa do estado Que fica aqui na Cidade Nova Segundo eles Simplesmente o estado deixou de fornecer a medicação O grande problema é que o paciente Que deixa de tomar o medicamento da forma correta Acaba sofrendo graves convulsões Podendo até perder a vida O nome do remédio usado no tratamento da doença é Sabril A síndrome de West é uma forma grave de epilepsia em crianças É relacionada com a idade E costuma se manifestar logo nos primeiros meses de vida Em média atinge uma em cada 6 mil crianças Na maioria das vezes meninos Um exemplo é Rian de 5 anos Além de portador da doença Ele é cadeirante e sofre frequentemente com convulsões Por mês o menino deveria tomar duas caixas do medicamento Mas sem o remédio a saúde dele só tem piorado O Rian é uma criança que faz pneumonia de repetição Otite de repetição Ele sem medicamento Ele faz mais crises Com isso as crises agravam os órgãos deles internos Então aí agrava a pneumonia dele Entendeu? Tudo é uma decorrência Sem o medicamento eu agravo todos os outros órgãos dele Com a falta do medicamento nas farmácias do governo do estado A saída é procurá-lo na rede particular Onde cada caixa do remédio chega a custar 200 reais Mas nem sempre o remédio é encontrado É caro, ainda fora os outros medicamentos A alimentação, entendeu? As fraldas Porque eles usam a fralda até hoje O Rian não anda, o Rian não fala A alimentação dele é uma alimentação especial Então o gasto que eu tenho com isso Entendeu? É um medicamento muito difícil de se achar Por meio de uma nota A superintendência de assistência farmacêutica E insumos estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde Explicou que o medicamento Sabril está em falta Devido a problemas no processo licitatório E que está empenhada em agilizar esta questão Inclusive na tentativa de viabilizar permutas com outros estados Explica também que os pacientes serão informados Sobre a disponibilidade do medicamento Através de mensagens enviadas por telefone celular Agora 7h27 Olha, eu quero desejar profundamente do fundo do meu coração Realmente Um Feliz Dia das Mães As senhoras que me acompanham aqui Seja você jovem Seja você idosa Seja você vovó também Que recebam o meu carinho do fundo do coração Por esse dia tão especial E que os filhos se lembrem O Dia das Mães Todos os dias Devem ser comemorados dessa forma Estou errado, Gustavo Marques Bom trabalho pra você